Fala minha rapaziada, badaró na área. E no vídeo de hoje, rapaziada, vídeozão aí de treino. A galera aqui que quer ver a patinação nas pistas. Galera, começou uma chuva aqui muito cabulosa, mas a galera tá pegada, viu? Tamo aqui com o meu parceiro Caio do Coco. E aí, galerinha. Amigãozão aí de infância, galera. Da infância pra vida aí. Isso aí. Se você já tá gostando desse vídeo, não esqueça de tá se inscrevendo no canal. Não esqueça de tá ativando o sininho das notificações. Lembrando de tá deixando o seu like. Que é pro YouTube tá entendendo, tá recomendando pra mais pessoas. Aqui é a tropa de Sérgio Sol, as prens. É. Apenas. E é isso, viu, galera? A gente não vinha muito na intenção de filmar o treino, então só com o celular vai ser os vídeos. Fica atentinho aí. Vou lá no pezinho da cerca. Filmar pra vocês. Vídeozão aí de treino derrubando. Show, papai! Boiada tá no breque. Hora da sã, não. Diferente. Hein? Já te deram até só peiteira, não foi? Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 É que ela pega pelo mapa Olha aí, olha aí Pega o mapa Bota aí com a busana, bota na busana Bota aí com a busana Bota aí com a busana Passa aí Passa aí Fim de treino, galera Estamos voltando Tirar as celas Deu vídeozinho aí ligeiro, pessoal Foi um vídeo Que não foi planejado Mas na oportunidade trouxe pra vocês Certo? Lembrando aí, galera, do conteúdo no Formoso Ranch Conteúdo novo aí Susto tá no Formoso Ranch Se você não assistiu Veja aí os vídeos mais antigos Tem um ou dois vídeos aí antes O dia que eu levei, o primeiro dia dele lá E é isso, viu, galera? Fica ligadinho Já vai deixando o like, comentando, compartilhando Conteúdo topado, pessoal Conteúdo diferenciado Agora vamos ali juntar com a turma Trocar uma ideia E já já Voltamos com mais Aqui, galera Chegamos Esperar agora só pra tomar o banho Atrapa de Sérgio de Brieto Atrapa de Sérgio de Brieto E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma